Mais uma vez, estava eu pesquisando por Cachorro 1337 no YouTube e achei o vídeo interessante E dessa vez não é ninguém tentando provar que eu sou Scammer não, é um vídeo que parece ser bem legal Eu quero assistir junto com vocês o vídeo esse daqui Inventário do Cachorro 1337 para CS 1.6 Eu achei esse vídeo curioso porque eu nunca joguei CS 1.6 Porém, eu sei que não existe skins para o CS 1.6 Um skin changer para o CS 1.6? Talvez Mas como teremos um skin changer para um jogo que nem skin tem? Ué, que que eu vivi? Está mais para um mod, possivelmente De qualquer forma, eu quero assistir Eu quero ver o que ele fez do meu inventário para o CS 1.6 pela Thumb Já dá para anotar ali uma Titan Gunner, tá ligado? Enfim, antes, rapidão Não, antes vamos começar o vídeo, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Para quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte, rapaziada, mais um vídeo Mais um vídeo de React Isso aqui é um React Mas antes de começar a falar aqui, bora para o pré-roll O que a gente precisa comer? Alimento Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita E eu digo que sim Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John A loja é recheada de skins maravilhosas, segue a caldo cachorro Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia Apostar seus Petersons na própria live Retirar skins por um preço justo E é por isso que eu estou dando essa calma para vocês, rapaziada JohnPeterTV, link na descrição Não perde essa oportunidade CSGonet, todo mundo sabe, é o melhor site para vocês ganharem skins Utilizem o cupom DOG24 Opa, opa, dogzão Na verdade o cupom já foi atualizado para DOG25 Utilizem lá Para ganharem 25% de bônus Lembrando que você pode depositar por cartão de crédito Skins Ou por boleto Usando o método do G2A CSGonet, link na descrição Boa sorte Utilizou meu cupom Manda aquela printzinha para mim Lá no Instagram, fechou? Vai que recebe minha skin E é isso aí Sejam bem-vindos a mais um vídeo Já passou pré-roll, já passou intro, já passou tudo Enfim, vídeo de reactzinho aqui O cara fez um inventário no CS 1.6 Eu quero assistir isso, eu estou bem curioso Porque é aquilo que eu falei Eu acho que não tem skin para o CS 1.6 Então eu acho que ele fez um mod E eu sei Quer dizer, eu não sei porque eu nunca fiz Mas acredito que fazer mods Seja para CS, para Minecraft, qualquer seja É algo trabalhoso Então o cara ter feito um mod de skins Das minhas skins, no caso Para o CS 1.6 É algo que deve ser valorizado Então eu vou assistir aqui Junto com vocês Entrar do cachorro 1337 para CS 1.6 Bora lá O vídeo é curto, né mano? Dois minutos só Calma aí, calma aí Isso daqui é beat de batalha de rima, mano Olha o seguinte, editor Deixa o som, tira a imagem Que eu vou lançar um freestyle aqui, vai Yo 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 Que que vocês querem ver? Sangue O que que vocês vão ter? Sangue Ah, quem acompanha? BDA Tamo junto, vai Pensa cachorro É, eu tô ligado Eu amo meus inscritos Do hater eu tenho dó Eu tenho dó porque o hater no fundo Quer minha dragon love Tá ligado? O amor dos meus inscritos É mais importante que meu inventário Eu tô ligado que você é hater Pode crer Mas eu prometo que um dia eu vou conquistar você Na moral Que rima com like Na moral Eu passo no freestyle Eu peço por favor que você deixe seu like Que tal eu sou ruim Mas um dia eu vou ser bom Sabe aí, fica tranquilo Um dia eu vou ser bom Me chorou Enfim, vamos aqui assistir o vídeo Perdendo foco, mano O hater do cachorro 1337 Parece ser 1.6 Raras Vamos lá, 1, 2, 3 Valendo Pô, da hora essa música Ó, então ele começou com uma bayoneta Doppler Pelo que eu tô vendo aqui É uma phase 4 Pô, faz uma safira, mano Safira é da hora Uma dorinha Ah, é aquela usp que eu nem vi Nunca nem vi na vida Enfim Bayonetinha Doppler Top Phase 4 Titan Gunner Cê é louco Da hora, da hora Titan Gunner é da horinha Deu falar pica Mas eu tenho que limpar meus palavreados Enfim, é da hora Titan Gunner ficou da hora Ficou top, top, top Meus cubizinho na parede Com essa luva aqui Provavelmente é uma Anfibius Anfibius, pra quem não sabe É essa luva aqui, ó Enfim, vamos lá Titan Gunner Será que isso da banda É um VAC Tipo, no competitivo do S1.6 Aí é uma Ujolatozinha Top, top, top Com essa luva Que, mano Eu não tenho Nunca tive Mas eu sei qual é É que eu esqueci agora o nome Deixa eu pesquisar aqui Pra eu lembrar Essa daqui mesmo, ó Turtle Turtle, aquele cara da Daytona Tô ligado já que a luva é essa Nunca tive, mano Mas fica legal com o Skinbird E aqui é o Ujolatozinha Padrão, safe Top, top Legal Que que é isso? Eu nunca vi essa Glock Que Glock é essa, mano? Parece uma Monrise Toda bugada, velho Deixa eu ver aqui rapidão Uma Monrise Não sei, mano Parece que ele tentou colocar uma skin Mas ficou tudo bugado Enfim, vamos ver Ô, louco, maluco O cara fez a headline com iBiP Mano Agora, mano Na moral Eu queria muito ter essa daqui A dele é StatTrek Com quatro iBiPowers holográficos Né? A minha não é StatTrek Tá ok Não adiciona muito no valor Mas os iBiPowers da minha Não são holográficos Tipo, só pra você ter uma ideia Da diferença do valor A minha custa 1.500 dólares Uma com os mesmos adesivos Porém holográficos 10 mil Não, 10 mil talvez seja exagerando Não, 10 mil dólares Por aí, talvez Um pouco menos É, mas é por aí Da hora, da hora E agora de luba Ele tá com a Crimson Kimono Essa eu tenho Essa daqui, ó Pra quem não sabe Sprayzinho na parede Cara, eu nunca joguei CS 1.6, mano Mentira Quando eu era bem pequenininho Tipo, lá pra 2005 2005 2005 eu tinha 6, 7 anos Eu fui na Lan House Com a minha irmã Minha irmã ia pra ficar mexendo no Orkut Aí eu sentava lá, né Pedia pro cara colocar um jogo Eu queria jogar GTA San Andreas, né Mas ele colocou uma vez O CS 1.6 Eu achei uma merda Eu saí dando TK nos caras E eu falei Não, não Esse daqui é seu amigo Aí eu, tá Aí eu fechei o jogo E fui pro GTA Era mais legal Mas eu sabia que futuro Me preparava Enfim, vamos continuar aqui assistindo Da hora essa daqui, mano Top a Raul, hein Só faltou o StatTrek Caraca Ele colocou o adesivo da Raul E colocou o adesivo Da NTZ ali atrás É realmente a minha, mano Que da hora, velho Cara Se atentou aos detalhes Da hora, da hora Com o lucro A WP Asimov com iBipower no scope Fica Muito da hora, mano Eu amo essa skin Amo Asimov com iBipower ainda Então Eu não tenho o que reclamar Acabou? Ah, faltou algumas skins, né, mano Mano Não sei, tipo Esse daqui é um mod Porque não tem skins Pro CS 1.6 Então ele fez um mod Pra colocar essa textura Acredito que Pra algumas pessoas O CS GO seja muito pesado Tá ligado? Não rode alguns PCs Ou rode muito mal Assim, injogável Então as pessoas optam Pelo CS 1.6 Mas querendo skins Coisa que não existe no jogo Eles criam esses mods Baixam esses mods Então acredito que seja Mais ou menos isso daí Tá ligado? O cara joga CS 1.6 Porque não roda CS GO E, mano Faz um modzinho de skins Porque É top É verdade E, mano Tem esse vídeo aqui Bem antigo Do skin Have E gone Um ano atrás Mais de um ano CS GO Modpack Inventar o cachorro 1337 Para CSS V34 Eu não sei nem o que é CSS Eu vou pesquisar CSS V34 É o Cersei? Acredito eu Deve ser o Cersei Quem manja Comenta aí, por favor Enfim, vamos ver o vídeo É de 23 de agosto, mano De 2018 Ou seja As skins que Provavelmente ele fez Inspec São da época Nem lembro quais Ah, não Ah, lembro mais ou menos Caraca O que eu tava fazendo De óculos cru Dentro de casa, mano Coisas idiotas Já que eu vou começar a montar Um inventário vermelho Ah, isso aqui foi quando Eu fiz o inventário azul O que custava, tipo Dois mil reais Nossa, eu lembro desse inventário Eu tinha uma medusa Poseidon Baneta Safira E aí, tipo Eu meio que fiz um vídeo Mostrando o inventário Para depois começar Uma outra série Fazendo vermelho Eu lembro disso Ah, eu tentei vender 10 mil reais Ninguém quis Mas eu lembro que Depois eu medi algumas 15 insights Enfim Minha infra antiga Caraca, saudades, mano Quem lembra? Você é louco Olha que CS estranho, mano Mas deve ser aquele mesmo esquema Do CS 1.6, tá ligado? É um refúgio Pra quem não tem um PC muito bom Joga esses CSs mais antigos Tá ligado? É Caraca, ó 1, 3, 3 Opa Foi um microfone Desculpe 1, 3, 3, 7 ali No start track Enfim, deve ser a mesma coisa, mano O cara que tem um PC tão bom Opta por um CS mais antigo Aí faz um mod de skins Nada contra Não acredito que não Influencie em nada no jogo, né? Então, safe, mano Caraca, vou até relembrar De algumas skins Eu lembro que eu tinha Realmente essa USP Mas eu não pegava Start track nessa série É Também tinha essa Glock Mas não pegava Start track Não sei porquê A Glock era bem barata Poderia ter pego Tenho saudade dessa lua, mano 1, 3, 3, 7 também Do Start track Acho que era algo fixo no mod Nossa, de Eagle Lembro Era essa mesmo Também 1, 3, 3, 7 É Acho que o jogo Não conseguia contar as kills Do mod, né? Não era algo do jogo Então, ficava fixo ali 1, 3, 3, 7 Era essa CZ Caraca, mano Nem lembro mais A existência dessa CZ CZ caro, tá? Na época já custava Tipo, 50 dólares Hoje deve tá, mano Uns 80, talvez Uma CZ cara Mega era essa mesmo Nossa, tô lembrando Quem é da época Da minha série de inventários Comenta aí, mano Quero ver quantas pessoas Me acompanham desde aquela época Que nostalgia Mega isada na cara Lau Uma dúvida aqui, rapaziada Todas as armas do CSGO Existiam pra Esse CS aqui O CS Source Porque pelo que eu tô vendo aqui Mano, tem tudo Essa 12 eu não lembro Eu acho que eu não peguei essa 12 Eu tenho quase certeza Que eu não peguei essa 12 MP9 Caixa de Pandora Mas essa MP9 Não existe em Star Trek Caso eu não esteja enganado Acho que ela não existe, não O que mais? Era essa MP7 Lembro bem Porém, acho que também Não existe em Star Trek Essa MP7 Mas era essa mesmo Lembro, lembro, mano Easy, easy Era essa UMP Tio Era essa UMP Que, mano Era uma UMP da hora, tá ligado? Essa UMP é muito baratinha Eu tenho uma dica de skin bonita e barata Essa UMP, acho que é Raio X o nome Muito top Caraca, que nostalgia, velho Que nostalgia Essa existia em Star Trek Só que eu não tinha Era muito top Essa série montando inventário temático Mano P90 era essa? Era essa Enfim, mano Era muito top Essa série do inventário temático Não sei Eu queria muito voltar a fazer Só que bem mais hardcore Só com item Star Trek Item top Com adesivo raro Queria muito, mano Eu já fiz o azul Posso refazer o azul Só que agora outro nível Um verde, talvez Não sei, né? Já tem algumas skins aí, né? Carambit Emerald Gemini Emerald Fire Serpent Luba Verde Então dá Dá pra fazer Olha a Scout Tenho até hoje a Scout Na época que eu tinha Não era Star Trek Hoje eu tenho uma Star Trek Mas é uma Scout fenomenal Poseidon, cara Da hora Mas essa Poseidon Tá meio com defeito Porque ela tá toda pintada Alguns lugares ali Que não eram pra estar pintados Tá pintado, né? De qualquer forma Poseidon, mano Muito pica Aí eu tenho certeza absoluta Que eu não peguei essa Algui Porque eu não tinha grana Pra pegar essa Algui na época Já era uma Algui muito cara E não era azul Mas eu não peguei essa Algui na época Eu tenho certeza absoluta Era essa Teco Isso eu tenho certeza Certeza absoluta Nossa, ele Mano Que nostalgia De um bagulho Que nem eu lembrava, velho Eu tinha uma Medusa Tá ligado? Era uma Medusa Com Chromefile E tá ligado Essa assinatura do Fallen Que tá no canto da Medusa Foi um vídeo do canal Que na época até que, mano Pegou bastante view Ele foi bem hypadinho Que era ensinando A como ter a assinatura Né? Do jogador que você quisesse Aí na WP Eu usei como exemplo A do Fallen Deixei a assinatura do Fallen Na minha Era bagulho de pegar Um adesivo De um Major em específico Tinha que ser daquele Major Não lembro qual Major agora Ah, vocês assistem Um vídeo de qualquer coisa E, mano Você tinha que raspar O adesivo Até a penúltima raspagem possível Antes de remover ele E ficava, mano Certinho, tipo Nenhum símbolo Só a assinatura do jogador E aí eu fiz um vídeo disso, mano E ficou bem legal E o cara reproduziu isso No CS Cerce Eu acho que é o CS Cerce Ah, entendi agora C-S-S-S-S-S-S É Conta Strike? Cerce Eu sou muito burro Pra conseguir Fazer esse raciocínio Só agora no final Parabéns, cachorro E vou resumir Com duas palavras Para Bem Caraca, que top, mano E aí era VU, cara Eu lembro, era a Vulkan Eu acho a Vulkan fenomenal, mano Eu amo a Vulkan Queria uma Factory No Star Strike Com uns adesivos legais Assim, ia ser top A Lua era essa A Bayonetta A Safira Mano, eu lembro de tudo isso, velho Essa Teca Eu não lembro Tem mais? Era essa Galil E esse dia eu não lembro Não lembro mesmo Enfim Cara, que nostalgia, mano Esse segundo vídeo Me deu uma nostalgia do caramba Gostei muito também Do primeiro lado 1.6 Skin Changer Pra CS GO E esses modpacks Pra CS 1.6 CS Cerce Mano, eu tenho uma opinião Que, tipo É pirataria Pro CS GO Pelo menos processo Igual é pirataria Querendo ou não Skin Changer Você pega as skins De um criador De um cara que gastou tempo Dinheiro e tudo Pra fazer aquilo Então é pirataria Mas eu não julgo As pessoas que utilizam Porque afinal Elas só querem utilizar Aquelas skins Que elas gostariam muito Mas não tem condições Desde que você não utilize Algum outro Ah, que prejudique A gameplay de outras pessoas Eu não julgo Essas pessoas Que utilizam skin changer De verdade mesmo Embora seja uma pirataria Eu acho que Pra eu julgar Essas pessoas Eu tenho que ser Totalmente limpo Eu não posso consumir Nenhum tipo de pirataria E já editei Por muitos anos E até hoje Eu tenho baixado aqui No meu PC Alguns softwares De edição De vídeo Por exemplo Que confesso Não são originais Então eu tenho que Não ser hipócrita E mandar real Skin changer É pirataria Mas entendo as pessoas Que utilizam Não acho 100% incorreto Enfim Rapaziada O que vocês acharam Um videozinho de react Eu quero muito Voltar com aquela série Dog React Reagindo a vídeos Interessantes Relação do CSGO Mas eu estou sem ideia Então por favor Comentem aí Manda pra mim no Instagram No Twitter Ideias de vídeos Que eu posso reagir Então manda lá o vídeo pra mim Não vou assistir o vídeo Óbvio Mas pelo título E pela tumba Eu já consigo ver Se será algo interessante Ou não E aí eu trago aqui pra vocês Fechou? Vamos deixar o like Nesse vídeo O like é muito Muito, muito importante O like é extremamente importante E lembrando que ainda hoje Tem outro vídeo Às 19 horas E amanhã Tem vídeo às 13 E porque eu estou passando Dois vídeos por dia E mano Vamos que vamos Ontem teve dois Antes de ontem teve dois Inclusive ontem Um dos dois Foi uma gameplay Que eu achei top Queria muito Muito que vocês Fossem nessa gameplay E dessem uma força Porque eu gostava Passar gameplay E eu quero equilibrar O feedback das gameplays Com os vídeos das skins Pra nós ficar Pica do bagulho Beleza? É isso aí manos Muito obrigado Por que a gente até o final Eu e o Rion Vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Quartilho 1337 Falou! Estão Falou! Estão 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho